Olá irmãs, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês novamente para nós meditarmos na Palavra de Deus nesse mês de festividades que estamos comemorando o Natal, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ler com vocês um texto em Lucas e gosto muito desse evangelho porque ele é um evangelho vibrante, um evangelho cheio de detalhes do que aconteceu com a vida de Jesus e um evangelho que começa com cânticos, já começa com um grande louvor pela vida de Jesus. Vamos ler em Lucas 2? Nós vamos ler a partir do versículo 8 que diz assim, Senhora, naquela mesma comarca, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse, não tem mais, porque eis que vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador que é Cristo e com o Senhor. E isto vos será por sinal, acharei o menino envolto em panos e deitado em uma manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando e dizendo, Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que ausentando-se deles, os anjos, para o céu, disseram os pastores uns para os outros, Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado em uma manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Olha que bênção, nós estamos diante de uma cena e se acontecesse hoje seria uma coisa esplendorosa. O céu abrir e nós recebermos uma mensagem assim. Mas, eu quero chamar sua atenção para esse texto para alguns detalhes. Primeiro, que o evento do nascimento de Cristo foi um evento de grande louvor. E por isso que nós temos que estar cada dia enchendo o céu de louvores pela vida de Cristo em nós. Mas, tem uma reflexão que esse texto traz, que eu gostaria que nós meditássemos e que fizesse uma grande diferença na minha e na sua vida em todo ano. Por que que eu estou falando isso? Nós, geralmente, nessa época ficamos sensibilizados, né? Nós nos empenhamos para doar algo para alguém, para presentear, para fazer uma boa mesa, né? Para fazer algo que alegre, que seja uma noite de luzes, uma noite que mexa bastante com a nossa emoção. Mas, nós precisamos refletir que todo este momento, ele tem que ser perpetuado em todos os anos, em todos os dias e em todos os anos em nossa vida. Às vezes, nós olhamos para o mundo e falamos assim, comeram tanto, deram presentes, se sensibilizaram, e depois que passa o Natal, é como se nada existisse. Será que isso não acontece no meio dos filhos de Deus? Será que nós também não fazemos as nossas festas, as nossas comemorações, fazemos os nossos atos de generosidade, e depois, ao longo do ano, nós esquecemos que a nossa missão é continuar sendo o Natal todo dia em nossa vida? Cristo espera de nós essa ação, esse renascer contínuo em nossa vida. Essas luzes brilhando em nós, o ano é que é. E os pastores, traz aqui uma reflexão profunda para mim e para você. Nós lemos o texto e ele fala assim, que eles ouviram, que eles viram e que eles foram apressadamente constatar e, em seguida, divulgaram aquela boa moda. Eu trago essa reflexão principalmente para mim. Aquilo que eu ouvi, aquilo que eu vi, aquilo que eu já testifiquei, Eu estou apressadamente divulgando para as pessoas. Eu quero trazer também para você essa reflexão. Você que já ouviu, você que já viu, você que já constatou, você está apressadamente divulgando para as pessoas que este Jesus que nasceu, ele não se torna bebê todo o Natal. Ele enfrentou uma cruz. Ele foi lá pagar um preço para redimir cada um de nós. Mas nós precisamos divulgar isso, porque as pessoas estão simplesmente voltando ao Natal, comemorando sempre um bebê. Hoje o nosso Jesus é o nosso Redentor. Hoje ele é o nosso Remedor. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. E nós precisamos divulgar essa boa nova para todos, a começar dentro da nossa família. Nossa família precisa ouvir quem é o Jesus que nós seguimos. Nossos vizinhos precisam ouvir quem é o Jesus que nós seguimos. As pessoas do nosso trabalho precisam ouvir quem é o Jesus que nós seguimos. Minhas queridas, essa é a reflexão que eu trago para você e para mim, para que nós possamos fazer diferença em 2021. Em 2020, trouxe um impedimento com essa pandemia. Mas nós nos comunicamos com as pessoas através das mídias, através da internet. Então não houve impedimento para que a nossa boca falasse daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. Vamos ser divulgadoras de um Natal que acontece 365 dias do ano. Um Natal que não é só no mês de dezembro. Um Natal que é para a nossa vida inteira, no dia a dia. Jesus renasce no coração de alguém. Jesus brota no coração de alguém. Jesus é vivo no coração de alguém. Ele pode renascer nas nossas vidas que já percebemos. Mas ele pode nascer na vida daqueles que nós ainda não divulgamos. Que nós possamos divulgar esse grande bem que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês. Que essas festas sejam festas de grandes reflexões. E que o nosso novo ano seja um ano em que Jesus nasça todo dia nos corações das pessoas. E renasça em nosso coração constantemente. Deus abençoe sua vida e sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém.